Aconteceu nesta noite de segunda-feira a 14ª Sessão Ordinária. Na ocasião, 25 indicações foram apresentadas pelos parlamentares sinopense. Nós conversamos com a vereadora Maria José da Saúde, que fala sobre o projeto de lei que ela, juntamente com o presidente Ademir Bortoli, apresentou em sessão hoje e foi indicado para as comissões. O projeto de lei trata-se de instituir um programa de coleta seletiva para lixos eletrônicos. Foi numa visita agora, que tivemos com a Luciana, secretária de meio ambiente, e gostamos do que ela vem nos apresentando, porque desde o ano passado já existe um trabalho sobre a coleta do lixo. E o que nós pensamos? Em estar ajudando a colocar um projeto, junto com Ademir Bortoli, sobre o lixo eletrônico. Por que lixo eletrônico? Porque hoje o lixo eletrônico, você pega uma pilha, onde tem um chumbo, onde tem várias cadeias que é prejudicial à saúde. Então, o que nós temos que fazer? Fazer um projeto onde entra dentro da área de saúde, que não estraga o solo, porque muitos outros, tem chumbo, tem várias composições químicas que atendem e vai direto na população. Agride o meio ambiente. E já tem alguns pontos no projeto, apresenta quais pontos que serão destinados a esse tipo de cesto, que vai coletar, na verdade, ou será central? É o mesmo que você vende, você tem que colocar de volta, e isso, tipo, você tem a loja que venda celular, eles vão recolher e vai levar um ponto certo. Daí, é o que está no projeto, né? E o que é para ser feito, desde que a secretária coloque outros pontos também, que ela precisa para ver dentro do projeto, para o que vai se adequar. Além do projeto, a vereadora Maria José apresentou uma indicação tratando sobre lixo zero. Também devido a essa visita que fomos fazer no aterro sanitário, para começar a conscientizar a população. Começar a conscientizar desde a escola sobre lixo seco, molhado, sobre o que vai ser colocado, tipo reciclável, não reciclável. É a base do seletivo já para estar ajudando a secretária Luciana Copetti. Outras indicações apresentadas trataram sobre a questão de infraestrutura no município de Sinop. O vereador Luciano Chitolina fala sobre a sua indicação. Nós, como vereadores, somos representantes do povo de Sinop. E tivemos a visita e o pedido de municípios da região do bairro São Paulo, onde lá foi construído, foi feita a pavimentação asfáltica. Nessa pavimentação asfáltica, no contrato, estava incluído a feitil do meio-fio. Esse asfalto foi feito há muito tempo e o meio-fio não foi contemplado. Nós temos diversas residências lá que não fazem suas calçadas porque não tem o meio-fio pronto. Isso acarreta muita dificuldade a toda aquela população. A questão da poeira, a questão do estacionamento, a questão das seguranças, a questão das crianças que vão até a escola de Lima Antovani, que tem que utilizar, então, a rua para acessar aquela escola, porque não tem meio-fio, não tem calçadas, elas andam na rua. Isso causa, inclusive, a questão de risco de vida, a segurança pública. Nós, como vereadores, como representantes do povo, escutamos a demanda deste bairro em si, como escutamos todos os outros bairros, e fizemos a solicitação da indicação que se cumpra aquilo que está na licitação e que a empresa que fez aquele asfalto, então, faça o meio-fio lá no Jardim São Paulo.